Mas te esqueceu o bichinho de Jacó Mesmo estando tão fraquinho Nunca Deus te deixou só Ele conhece o intento do teu coração Não prometeu pra te derrota Mas sem exaltação Se passar e pelo fogo não te queimará Pois contigo está o leão da tribo de Judá O que é teu, é teu, ninguém colocará a mão Confia em Deus, ó meu irmão Deus abençoe, Irmandade Indo embora de promissão hoje, né Maurício? É, agora Deus abençoe toda a sua irmandade É isso aí Tamo junto, irmão Leandro, família aqui de promissão Nossas saudações, Maurício Chegará marcado nossos corações esses dias que ficamos juntos aqui em cima Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Quato Deus